Olha, para você chegar num produto como esse aqui, que a gente fica absolutamente com uma vontade incrível de comer esses hambúrgueres, aqui na Expo Pizza, a Tupazi, o Pietro trouxe para cá um produto fabricado pela Tupazi, que é o Work Burger. É uma máquina de fazer hambúrguer? Sim, Cacau, mais uma vez, muito obrigado aqui na Expo Pizzaria 2018. A Work Burger, hambúrguer gourmet altamente crescendo no Brasil, certo? De alto consumo, objetivando padronização e alta produção, o Gruto Tupazi lança agora a Work Burger. São mais de 150 hambúrgueres hora da linha gourmet, 180 a 200 gramas. O mais importante, a Seara nos proporcionou uma grande parceria. Hoje, a Seara consolia angos nos hambúrgueres gourmet. Você pode montar uma burgueria com hambúrgueres maravilhosos, mão de obra tranquila. E, além do mais, nós temos também os pães congelados, que você pode assar na hora, através do nosso fone de esteira. Cacau, montar uma burgueria hoje ficou muito fácil com a Work Burger, com a Seara e com os pães congelados que nós fabricamos. Muito legal. Esse moço aqui é uma máquina de fazer dinheiro, porque ele consegue fazer com que as pessoas tenham uma nova produtividade, um novo negócio, com máquinas interessantes, como a esteira de pizza, as esteiras que ele tem, a máquina. É muito legal a Tupazê, trazendo mais novidades para cá. Parabéns, Pedro. Obrigado, Cacau. Seja bem-vindo à nossa empresa. Um grande abraço. A gente continua. Até já.